E ele está pedindo aqui também, João, para você contar um pouco mais aqui, falar um pouco mais sobre o projeto, o espaço de eventos aí, Nico Franco, no antigo IBC, você contou aqui para a gente, eu até vi a foto lá nas suas redes sociais, ficou bacana lá, você precisa ver a foto por dentro, já tem muito tempo esse projeto? Esse projeto eu tenho desde 2001. E aí teve esse trâmite de passar para o município. Quando o Soerval, aí o Soerval era prefeito, eu conversei com ele e falou assim, ah, tal, eu quero. Aí o Soerval assumiu a ideia e tal, só que estava uma confusão louca na União, mudança de governo. Aí o doutor Aranha, que era o chefão da União, ele foi afastado. Quando a Darcy ganhou, aí nós tentamos de novo o Eli, o Eli Siqueira, tinha uma força muito grande lá, deu maior força. Só que na época a Darcy não aceitou o meu projeto, ela queria fazer um SEASA lá. Ah, sim. E a União não aceita, não aceita. Todos os imóveis, galpão do antigo IBC, só pode ser usado para a área cultural. Ah, entendi. Porque eles têm uma norma deles lá. Aí eu fiz o projeto, na época do Luciano Machado, a União aprovou o projeto, nós mandamos, aí tinha um empecilho, corpo de bombeiro, corpo de bombeiro, através da doutora Alessandra Ambrose, teve Moemirim, fez a vistoria toda, olhou o que tinha que ser feito para fazer a área de evento. Para você ter uma ideia, 20 mil pessoas em local coberto, lá já tem o piso, é só passar aquela lixadeira, igual o Padre Mundim fez no seminário ali, passa uma camada fina de cimento e lixa. Dois palcos, o palco para a partida principal e o segundo palco para outra banda. Oito camarotes, com capacidade de 500 pessoas, 22 banheiros e uma área livre ainda para fazer convenção. E outra coisa, os bares todinhos de alvenaria, de tijolo, com dois banheiros, fora os 22 banheiros, 11 masculinos e 11 femininos, mas dois banheiros em cada barraca. Cada barraca, não vou falar barraca não, porque os bares são debaixo do camarote, igual na Marqueceu para cair, debaixo do camarote. E a fachada, a fachada imitando um templo grego, onde eram feitas grandes teatros, grandes shows da época. É, ficou bonito, rapaz, eu vi o desenho ali, top. Aquele 3D ali é um 3D simples e básico, o verdadeiro mesmo, que tem movimento, tudo, tem os arabescos em volta da parede, tudo. E você imagina o seguinte, a maioria dos artistas, por exemplo, lá na Castela teve maior surro, no dia 5, não pode dar show. Pois é, ficou um chuvão lá, teve que cancelar o show. E quem tem equipe de som, sabe, você queima uma mesa daquela ali, acabou. Ou outra coisa, o perigo, que é você fazer um show com o chuvão daquele ali, dá um choque na pessoa lá, ainda tem uma energia estática, não pode. Então, é o seguinte, se fosse um local fechado, um local coberto, que eu fico impressionado, porque eu vou até falar isso aqui agora, que outros prefeitos até vão me questionar. Tem prefeitura que gasta 4, 5 milhões, não daqui de perto, mas que eu já prestei esse visto e tal. E não tem uma área de festa fechada? Pois é. Paga 2 milhões, igual eu fiz o palco do Gustavo Lima na cidade, aqui por perto, aqui e tal. Um milhão e tanto. E o show num local aberto de terra. Não tem uma estrutura, não tem um local para... Então, é o seguinte, um dinheiro desse, você faz uma vez só. Eu estava no Rio, em 84, quando o Brizola falou assim, eu vou acabar com essa farra da arquibancada. As arquibancadas ficavam mais caras que o carnaval das escolas de samba. E todo ano tinha que fazer, aquilo era um perigo. Já caiu a arquibancada. Ele falou assim, esse ano não tem carnaval. Eu vou fazer as arquibancadas de concreto. Caramba, e bancou lá o... Chamou o Nehmeyer. O Nehmeyer fez o projeto, fizeram nesse ano. O carnaval foi na Avenida Rio Branco. Fez a Marqueça para cair, está lá até hoje. 40 anos, né? É, foi 40 anos. Pois é, olha só. Foi 40 anos. Uma obra que está aí. E eu tenho foto lá da inauguração. Apesar dessa carinha de 12, 13, eu tenho foto da inauguração lá. Então, assim, é uma coisa que já não entra na cabeça. O cara fala assim, ah, eu estou levando um show lá de fulano de 700 mil, 800 mil, para o pessoal pisar no barro, comer poeira em cima de feijão tropeiro e falar que está muito bom. Banheiro químico, você... Pô, quando você levar uma sua mãe, uma sua esposa, um homem não, um homem de qualquer jeito, esse vírus de trás da barraca lá. Agora, você botar uma pessoa, uma mulher... Uma mulher totalmente terrível. Pô, dentro do banheiro químico daquele, e ainda tem que ser equilibrista ainda, que costuma. Então, é o seguinte, não só aqui, não estou falando só de manhã, não, estou falando de vários lugares da região. É do modo geral, né? É do modo geral, né? Agaçou tanto. Agora, tem prefeituras da região que já estão fazendo, igual, por exemplo, Martins Soares. Sim. Já está, vai agora calçar, vai fazer... Um local fixo, Alto Chequitibá já tem, não é coberto. É, e aquilo que você falou, né? Vira um local... Para vários... Multiuso. Multiuso. Você vai... Alto Chequitibá, por exemplo, já teve festa de igreja evangélica, já teve encontro de trilheiros, encontro de coisa que para lá, o local é todo calçado, todo... Agora, o Moimirim tem, desde 72, 1972, que tem aí... Quantos anos tem isso, tá? E não tem uma área de eventos até hoje. E eu fico triste que nós fizemos isso aqui, ó. Indo, viajando de ônibus para Brasília, indo lá, a União só aceitou, só liberou, porque é para uma área de eventos, de shows, de eventos culturais, simpósios, congressos, e está lá jogada as traças. É uma área fantástica, né? Fantástica. Tomara que realmente seja utilizada aí, né? Não vai, se Deus quiser. Eu esperei 30 anos para o contorno. Pois é.